Olá, meu nome é Fabiana Aguiar, sou bailarina, coreógrafa e professora de dança. Estamos aqui fazendo um suporte para os pais e bailarinos e bailarinas de primeira viagem. Primeira viagem para a primeira apresentação, para talvez não a primeira apresentação, mas algo muito importante que vai acontecer na sua vida com a dança. E a dica de hoje é a seguinte, pais, por favor, deixem as suas bailarinas e os seus bailarinos curtirem a ansiedade, o medo, o nervosismo, porque isso é normal, são sentimentos totalmente normais. O erro, sabe o primeiro erro da dança? Que deixa a gente desesperado, a gente não sabe o que faz. Então, deixa ele curtir tudo isso. É assim mesmo. Ele está crescendo, está se desenvolvendo e logo, logo nada disso vai assombrar ele mais. E como que a gente pode dar um apoio? A gente pode dar um apoio. Mas não é um apoio ficando desesperado com o seu filho ou com a sua filha. Não! É ao contrário. Transmitindo segurança, calma, conversando, apoiando, conscientizando que está tudo bem. No fim, dá tudo certo. Sabe por quê? Porque normalmente ele se preparou bem. Ensaiou, treinou, se dedicou. Então, se tudo isso estiver certinho, é fato. O sucesso é certo. Quer mais uma dica? Agora uma dica antiga, hein? Dá um chazinho. Sabe aquele chazinho de camomila? Ah, mas é tão gostoso. E toma também. Sim, toma também. Certo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.